Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Muitos aqui, meu irmão, meu irmão, que estão aqui comigo, a grande maioria está vivendo um deserto. Muitos aqui me seguem há muito tempo, muitos aqui são novos, muitas pessoas que estão aqui verdadeiramente estão passando por situações difíceis. Então, meu irmão, meu irmão, isso aqui é um conselho, tá gente? Não prestem atenção nos comentários, porque o Vinícius aqui, eu não olho comentário, gente. Eu estou vendo agora que eu estou interagindo com vocês, mas quando eu começo a live, eu inibo o comentário do chat, porque eu não vou ficar olhando aqui. Não adianta as pessoas começarem a fazer perguntas que eu não vou responder nessa live, gente. Isso aqui é uma live de ensinamento. Então, eu peço a você, gente, não fique focado nos comentários. Não fique focado no que as pessoas vão comentar. Não fique focado, fique focado na minha voz. Abra o coração para o Espírito Santo e deixe ele falar a você, tá bom? Abra o seu coração, gente. E deixe o Espírito Santo revelar a verdade, porque é ele que revela a verdade. Não dê atenção para os comentários, para o chat. Gente, não dê. Para. Agora é o momento de ouvir a palavra de Deus. Fica quietinho. A gente fica curioso, né, gente? A gente quer ficar vendo comentário, pá, 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 pá. Então, gente, eu ia até desativar os comentários aqui do chat, mas não achei necessário, porque eu estou te dando um conselho. Quem quiser, fique comentando. Quem não quiser, não comente, tá? Eu só te dou esse... Eu falo isso para você, gente, porque para você manter o foco e você não tirar atenção no que eu vou falar aqui hoje, gente, o que eu vou falar é muito importante no entendimento da obra consumada da cruz, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, gente, antes de começar, eu queria fazer uma revisão. Vou inibir para mim aqui os comentários. Gente, primeiramente, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é bem polêmico, inclusive teve pessoas até que me chamaram de profeta de Baal. Você acredita? Gente, achei muito engraçado. As pessoas, às vezes, elas olham algum tema, alguma coisa e já falam, já julgam, mas eu não ligo para isso, não. Eu acho até engraçado que Deus tenha misericórdia. Mas, gente, olha só. O que eu vou te falar? Eu vou, primeiramente, resumir rapidamente o que eu falei na última live. Quem não assistiu a última live, eu recomendo que assista, gente, para verdadeiramente não pegar a coisa andando. Bem, primeiramente, o que nós falamos na live passada? Primeiro, que a nova aliança, gente, é tão radical, só que ela é radical e tão simples, gente, que muitos cristãos não acreditam. Mas é a única forma que nós temos de nos relacionar com Deus hoje. A nova aliança é radical e é a única forma de nos relacionarmos com Deus hoje. Quem não se relaciona com Deus e cria intimidade com Ele através da nova aliança não está tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Isso é fato, gente. Hoje eu, minha irmã, minha irmã esteve aqui em casa ontem, hoje, a Regina, e nós ficamos conversando sobre a nova aliança. Nossa, gente, é muita revelação o que está acontecendo. A minha irmã já tem anos de caminhada. E muita coisa nova, através da nova aliança, que ela começou a conhecer e se aprofundar, mudou a vida dela. A segunda coisa que a gente abordou na live passada, gente, as palavras que se encontram em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, são as mais importantes da Bíblia no meu ponto de vista. que lá Jesus abre os braços na cruz e fala, está consumado. O que é isso, gente? Através da obra consumada da cruz, nós temos salvação, nós temos cura, nós temos bênçãos, nós temos futuro, nós temos futuro nos céus, nós temos vida eterna, nós temos abundância em todas as áreas. Então eu considero, gente, essa passagem a mais importante da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é importante e maravilhosa, é a voz de Deus. Mas isso é verdadeiramente uma verdadeira mudança da nossa vida, através dessas palavras de Jesus. Está consumado. Outra coisa que a gente falou na live anterior, gente, muitos não sabem orar. Por quê? Devido à religiosidade que está entranhada no coração. Não a oram de acordo com a nova aliança. E com isso tem uma vida de oração frustrada. Outra coisa que nós falamos na live anterior, que a moeda do céu não é a intensidade, mas é a fé. A moeda do céu não é a intensidade na oração, é a fé. Outra chave que foi liberada na última live, se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está vivendo um problema sério na tua vida. Outra chave que nós falamos na live passada, a oração não é convencer Deus de nada. Entenda isso plenamente, meu irmão, minha irmã. Deus não precisa ser convencido. É você quem precisa se convencer do seu coração incrédulo. Porque Deus já está convencido, está consumado. Outra coisa que nós abordamos na live anterior, parar para você parar de falar que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Que Deus permitiu isso que aconteça. Tira isso do teu coração, meu irmão, minha irmã. Foi abordado isso de uma forma muito eficaz na live passada. Nós servimos um Deus bom e generoso. Eu já falei sobre o caráter de Deus. A gente tem que parar de culpar Deus pelos nossos problemas. E pelos problemas da humanidade. Isso foi abordado na live anterior. Outra coisa que foi abordada na live anterior, que Deus não está irado. Nós vivemos no tempo da graça. Ele derramou toda a ira dele, toda a ira dele em Jesus Cristo. Isso está em Isaías. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Gente, outra coisa que foi abordada, se você ora de forma errada, ou seja, repetindo a mesma coisa para Deus, em suas orações, isso aí é incredulidade. E com isso você está pecando. Eu falei de Romanos 14, 23, que diz que tudo que você fizer, sem fé, é pecado. Então, se você está repetindo a mesma oração, pedindo a Deus a mesma coisa, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, isso é incredulidade. Você não tem fé para falar com ele, soltar no altar e deixar ele trabalhar na sua vida. E aí, muitas vezes, cristãos oram e estão pecando, porque estão orando sem fé. Como eu disse, a moeda do céu não é a intensidade da sua oração. A moeda do céu é a fé. Então, vamos lá, meu irmão, mais uma coisa que eu falei na live passada. Jesus disse para a gente não usar de repetições em nossas orações. E nós ficamos repetindo a mesma oração todo dia. A gente chega lá, sem eu restar o meu casamento. No outro dia, sem eu restar o meu casamento. Sem eu restar o meu casamento. A gente está contrariando exatamente o que Jesus falou. Outra coisa, meu irmão, minha irmã. Nós só abordamos na live passada que o poder não está na oração, mas está no Pai, que sabe daquilo que nós necessitamos. Outro foco que nós tivemos na última live. A oração está baseada na fórmula ouça, aprenda e obedeça. Ouça, aprenda e obedeça. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Eu creio que muitos que assistiram o vídeo anterior, gente, a live anterior, podem até ficar um pouco chocados. Mas eu já tive já alguns testemunhos das pessoas que assistiram. Por quê? Abriram o coração, deixaram o Espírito Santo falar e verdadeiramente começou uma mudança de vida. Então, meu irmão, meu irmão, peço a você agora que abra seu coração para o que eu vou falar. Que o teu coração esteja pleno e fale assim, fale agora aí onde você está, fale assim, Espírito Santo, eu quero conhecer a verdade porque eu sei que é a verdade que me liberta. Então, Espírito Santo, revela a verdade dentro do que o Vinícius vai falar. Ele está sendo usado, mas quem revela a verdade é o Senhor, então revela para mim. Eu quero conhecer a verdade, eu quero ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus e quero ter uma vida abundante como Jesus morreu na cruz por mim. Se você fez essa breve oração, agora escuta, gente. Agora eu tenho uma novidade para você, gente. Se você ficou chocado na última live, você pode ficar chocado de novo nessa. Sabe por quê? A forma como você reage ao que eu vou falar é exatamente, revela o que o seu coração, o que passa no seu coração. Qual a verdade que está em seu coração. Então, eu tenho uma novidade, gente. Você vai ficar chocado de novo. Gente, eu não estou fazendo isso aqui, gente, para chocar ninguém. Eu não quero chatear ninguém. Não quero que ninguém fique chateado comigo. Eu estou fazendo isso, gente. Sabe por quê? Porque para você finalmente, de uma forma definitiva, aprender a orar de uma forma correta dentro da nova aliança. Sentir uma alegria, gente. E uma paz que você jamais poderia imaginar que existisse. Isso eu tenho vivido na minha vida e eu quero que você viva isso. Gente, também no vídeo anterior é importante falar, eu falei que a oração não tem poder, né? Que o poder está em Deus. O poder não está na oração, mas essa é uma mentalidade, gente, da velha aliança. O poder está em Deus e não na oração. O poder está na obra consumada da cruz. Como eu falei no vídeo anterior também, gente, os muçulmanos oram, os budistas oram, toda religião tem uma oração. Toda. Na nova aliança, gente, o foco sai da nossa oração e muda para a obra consumada da cruz. Mas muitas pessoas ainda acham que o poder está na oração em si. E é por isso que eles têm uma mentalidade terrível. A mentalidade de orar mais intensamente e orar mais intensamente. E se as coisas pelas quais essas pessoas oravam não acontecem, elas acham que é porque não oraram o suficiente. Aí começam a orar com mais intensidade. Essa é a mentalidade da velha aliança. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, não é por isso. Tudo isso, gente, que acontece é porque nós oramos da forma incorreta e errada. Nós não aprendemos a orar de acordo com a nova aliança. A oração, meu irmão, minha irmã, nada é mais do que você alinhar o seu coração ao coração de Deus. Grava isso. A oração é alinhar o seu coração com o coração de Deus. Gente, eu estou aqui, gente, para compartilhar com você. Sabe por quê? Porque eu orei errado muito tempo na minha vida, gente. E essas revelações foram chocantes para mim. Eu estou aqui para compartilhar uma verdade revelada no meu coração pelo Espírito Santo depois que eu comecei a seguir o pastor Reinhardt. Eu comecei a seguir o pastor Reinhardt. Comecei a ler a palavra, comecei a pesquisar. Gente, isso foi incrível. Eu pedi o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para me revelar tudo e comecei a estudar e a ler a palavra com outro olhar, com o olhar do está consumado, com o olhar da obra consumada da cruz. Gente, tudo mudou para mim. Muita paz, muita alegria, muita revelação. Agora, meu irmão, minha irmã, você não é obrigado a aceitar o que eu vou falar. Para mim, isso não vai mudar em nada. Mas eu garanto para você, caso você esteja disposto ou disposta, você vai viver uma vida plena, maravilhosa e sem limites. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas falam que a oração é uma submissão. Você vai ficar uma submissão passiva. Muitas pessoas tiram a conclusão que a oração é somente se render nessa atitude passiva. Mas eu te afirmo, meu irmão, meu irmão, que não é isso. A oração não é uma submissão passiva. O que devemos aprender, gente, compreender é o seguinte. A oração é aí, sabe para onde? Para esse lugar onde meu coração se alinha com o céu. Então, a oração não é uma passividade. Só que a maioria ora de acordo com uma passividade, uma submissão. A maioria das pessoas transformam a oração numa rendição de uma vida de derrota. e basicamente é por isso que a vida de algumas pessoas é terrível. Que a vida de oração é ruim. Sabe por quê? Porque, na verdade, elas vão tentar, de alguma forma, convencer Deus de alguma coisa. E a grande notícia é que elas não vão conseguir convencer a Deus. porque eles não entendem que Deus já está convencido, está consumado. Mas, Vinícius, então, o que eu tenho que fazer? Na verdade, você tem que alinhar o seu coração com o que o céu já declarou que é uma verdade. Você tem que alinhar o seu coração com a verdade por causa da obra consumada da cruz. mas você pode falar mas o que é isso, Vinícius? É quando você, eu e o céu nos juntamos, nós nos juntamos e com isso todos os poderes e recursos que no céu se tornarão meus. E pela oração eu vou liberar esses recursos e poderes aqui na terra. Então, a oração não é uma atitude passiva, é algo extremamente ativo. você está em Cristo, meu irmão, minha irmã. E você vive nas regiões celestiais em Cristo, é o que está escrito na palavra, em espírito. Você vai alinhar o seu coração e com certeza você vai atrair para você os planos que já são seus e estão prontos no céu. Gente, a gente precisa tirar nossa cabeça essa teologia errada. Sabe do que? De que a oração é a nossa tentativa de convencer Deus a nos dar ou fazer coisas por nós, gente. E eu vou te dar uma chave agora de novo. Mais uma chave. A chave é o seguinte, a oração, gente, não é sobre você. É sobre ele. É sobre ele. É sobre ele. É sobre o seu Criador. A oração é sobre o seu amado. A oração é sobre o seu noivo. A oração é sobre o seu melhor amigo. É tudo sobre ele, não sobre você. E a gente foca nossas orações em nós, no nosso problema. Meu irmão, minha irmã, uma vez que você entender isso, tudo vai mudar na sua vida de uma forma radical. E a oração vai se tornar algo incrível, maravilhoso, divertido. Vai se tornar uma aventura, gente. Sabe por quê? O Criador do Universo vai estar te convidando a fazer coisas que ele já liberou para serem feitas. Ele vai estar chamando você para descobrir a história que ele já escreveu sobre você. E agora ele quer que você manifeste essa história aqui na Terra. gente, é incrível o que acontece. Gente, agora o tema da live, eu sei que pode ter chocado muitas pessoas e é sobre isso que eu quero falar agora. existem muitas frases religiosas, gente, que nós temos que tirar do nosso coração nossa mente. E as pessoas usam constantemente essas frases. A gente precisa abandonar isso. e uma delas, gente, eu usei por muito tempo, inclusive foi minha hashtag durante muito tempo no meu Facebook e no meu Instagram. Deus está no controle. E eu falava isso muito, gente. E eu sei que muitos aqui falam. E, gente, eu não estou julgando se você fala ou não. Porque, às vezes, eu falava e não tinha noção do que eu estava falando. Eu quero que você entenda o contexto que tem por trás disso, gente. Dessa frase. Deus está no controle. E eu descobri que essa é uma afirmação, gente, horrível. Sabe por quê? Porque essa frase faz com que Deus seja alguém terrível. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Se Deus está no controle, significa no mínimo que Deus permitiu ou teve a intenção de criar, por exemplo, o coronavírus. Mas o coronavírus não tem nada a ver com Deus, gente. Eu sei que as pessoas religiosas vão dizer dizer que Deus é soberano. E isso é óbvio. Deus é soberano. Mas olha só... Gente, presta atenção nesse raciocínio. Presta atenção. Mas a soberania de Deus não vai se expressar da forma que Deus faz o que Ele quiser. Entenda isso. Você sabia que Deus não pode fazer o que Ele quiser? Aí você já deve ter chocado mais ainda. mas eu quero que você acompanhe meu raciocínio, gente. Continue me ouvindo para depois tirar qualquer tipo de conclusão. A Bíblia fala que Deus, por exemplo, não pode mentir. Não é isso, gente? Isso está escrito. Então é impossível que Deus minta. Isso é um ponto. pois isso vai contra a própria natureza dEle. Deus nunca vai contra a própria natureza dEle. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai contrariar a Ele mesmo. Até agora está no ponto, né? Agora, olha isso. Deus é eterno. Deus é soberano. Isso tudo é verdade. E porque Ele é soberano, Ele tinha a liberdade de escolher o que fazer com a Terra. Não é isso? Ele tinha a liberdade. Só que na soberania dEle, sabe o que que Ele fez? Ele escolheu entregar a Terra aos homens. Gente, olha o que diz no Salmo 115,16. Os céus são os céus do Senhor, mas a Terra adeu aos filhos dos homens. Mas a Terra adeu aos filhos dos homens. Se Deus deu a Terra aos homens, Ele não pode intervir, gente, e fazer o que Ele quiser. Porque na sua soberania, como a gente falou agora, Ele decidiu dar a Terra aos homens. Você consegue entender isso, gente? Isso foi revelador para mim. Mudou minha vida. Aí você, gente, e aí você pode ver essa entrega da Terra aos homens. Sabe onde está escrito isso? Lá em Gênesis. Capítulo 1, leia. Agora continue comigo, continua comigo. Se Deus, em sua soberania, deu a Terra ao homem, quando Ele fez isso, se Ele começa a intervir na Terra de maneira livremente, o que que ia acontecer? Ele estaria indo contra a sua própria justiça, contra a sua própria natureza, e Ele estaria mentindo, porque Ele não mente. e Ele deu a Terra aos homens. Gente, se isso for revelado no seu coração hoje, é o suficiente, você não precisa ouvir mais nada da live. Eu vou te explicar de uma forma bem prática, gente, para você entender isso definitivamente. Vamos dizer que você é o proprietário de uma casa e você aluga essa casa para mim por um ano. quem é o dono da casa? Você ou eu? Você é o dono da casa, já falei. Você construiu a casa, você é o proprietário dela, mas você não está no controle do que acontece na sua casa. Se eu matar a minha esposa dentro da sua casa, você não está no controle. Quem está no controle sou eu, pois eu aluguei a casa, ainda que a casa seja sua. Consegue entender, meu irmão, minha irmã? E aí a gente vê o problema. A terra é nossa e ainda continuamos culpando a Deus de tudo. Isso é diabólico, gente. Entenda o que estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que parar de pintar essa imagem de um Deus terrível. Isso é um primeiro ponto para você viver na nova aliança e você abandonar a velha aliança. Porque se Deus está no controle, Deus está permitindo que crianças pequenininhas sejam estrupadas todos os dias. Você não concorda, gente? Gente, eu vou perguntar para você e eu tenho certeza que você vai responder assim, não precisa botar aqui no chat. Por acaso, alguém que não é cristão já contestou isso com você? Fala assim, por que Deus permite que tudo isso aconteça? E às vezes a gente fica sem resposta? Por que Deus permite que as crianças sejam estrupadas? Por que Deus permite que os assassinos matem? E a gente fica sem resposta, sabe por quê? Porque a gente não tem resposta, porque a gente não entende a palavra. Mas agora você está entendendo, meu irmão, meu irmão. Muitos, muitas pessoas já me perguntaram isso e muitas vezes eu não tinha resposta. Hoje eu tenho, na hora. Gente, essa mentalidade é maligna. Não me espanta que muitas pessoas não queiram saber nada relacionado a Deus. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, temos pintado esse Deus que é terrível. Esse Deus que está no controle, mesmo com atrocidades. Porque a gente não entende que Deus deu o controle para o homem. Ele é soberano, mas em sua soberania ele escolheu nos dar a terra. Essa é a resposta. Então, gente, é tempo de a gente se levantar para promover a restauração ao invés de nós ficarmos anunciando que Deus está no controle. Que é muito fácil, né, gente? A gente parar. Deus está no controle. Eu já falei muito isso, gente. Eu estou falando aqui porque eu já falei muito isso. Essa mentalidade horrível, gente, sabe o que faz? Nós trazemos essa mentalidade para dentro da nossa oração. Vou chegar onde eu quero. E nós sempre em nossas orações ficamos tentando convencer esse Deus terrível porque se ele está no controle ele é horrível. Você concorda, né? E parar de permitir certas coisas aconteçam na nossa vida. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não tem nada a ver com uma oração de verdade. Gente, oração, gente, não é o que eu chamo muito por aí essa bruxaria gospel, gente, que nós vemos por aí. É muito impressionante, gente, mas muitos cristãos tratam a oração como uma espécie, gente, de um... está fazendo algum trabalho para aquilo ali resolver. Um método. Gente, não existe isso. Oração alinhar o teu coração com o papai. E a gente fica criando um método. É a campanha de sete dias e depois cai para outra de quinze e vai para outra e vamos para lá e não sei o que. E papai fica ouvindo as pessoas erradas. pessoas que não revelam a verdade, pessoas que vão te falar uma palavra para te dar uma emoção, porque é isso que mais tem aí profeta falando, que aquilo vai mexer com o teu emocional, você está destruído, aí ele fala, vai tudo se resolver na sua vida, como se Deus estivesse no controle e você tem que ficar ali, vai tudo se resolver, Deus está no controle e você não fazer nada e você não abrir seu coração e você não ler a palavra e você não pagar o preço. Gente, a porta do coração quem abre é você. É você que abre. Jesus não entra se você não abrir. Nós temos liberdade, gente, a gente tem que parar com isso. A oração, meu irmão, minha irmã, não é manipular pessoas. Não é manipulação. gente, eu falo isso porque eu orei muito errado. Fica a noite a toda orando pela mesma coisa, gente. Hoje, a minha oração, gente, é a coisa mais maravilhosa da humanidade. Eu fico doido para orar, eu quero orar o tempo todo. Eu estou nessa cadeira aqui, gente, eu inclino ela e começo, ô Jesus, o Senhor está aqui comigo, eu te amo, muito bom estar contigo, Jesus. Te agradeço por tudo, Senhor. Aí eu tenho uma preocupação, eu falo assim, Jesus, eu estou preocupado com essa situação, então eu lanço sobre ti essa preocupação e me aproprio da paz que o Senhor me deu. Obrigado pela paz que o Senhor já me deu através da obra consumada da cruz. Como o Senhor falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Senhor, eu não vou me preocupar com isso, eu consagro isso aqui para ti, Senhor. Toma conta para mim e eu fico aqui quietinho, Senhor. Eu só quero sentir o teu amor, Senhor, o teu abraço, Senhor. Eu quero aprender a amar como o Senhor amava, eu quero ter a compaixão como o Senhor tinha, eu quero ter a misericórdia das pessoas como o Senhor teve, ensina-me, Senhor, a ser como o Senhor e feche os olhos e cala a boca e deixe-o ele me levar para onde ele quiser. Isso que é oração na nova aliança. Só que, gente, quando você faz um momento desse, no outro dia você acorda, eu não orei ontem, eu não orei ontem, sabe por quê? A gente está acostumado com aquela oração fervorosa, intensa, e pá, 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 e repetindo a mesma coisa e vamos, intensidade, intensidade, e vamos que vamos. Jesus, ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade com você. Gente, vocês não têm noção como é maravilhoso. Você fechar os olhos e pela fé você imaginar Jesus andando com você por uma praia ou num jardim. Gente, eu tive um momento com Jesus que eu vou falar para você, que eu vou revelar para você. Nem estava previsto eu falar isso. Eu tive um momento com Jesus que eu estava num jardim e eu olhava de longe, gente, pela fé, gente, fecha o coração, bota uma musiquinha de fundo, eu gosto de música, eu gosto de barulho de chuva, eu boto, fechei, essa é a minha oração, gente. Aí eu chegava nesse lugar e Jesus estava lá, era um jardim e lá no fundo eu olhava, era um jardineiro, mas quando eu chegava perto era Jesus e Jesus olhava para mim com aquele sorriso lindo e eu, Jesus é você e me abraçava com ele e eu me abraçava com ele e gente, de repente, pousou um pássaro no ombro dele e ele falou assim, filho, está vendo esse pássaro aqui? Eu cuido dele, você não tem que se preocupar com nada, não está escrito isso na palavra, gente? Eu cuido dele, por que eu não vou cuidar de você? Você não precisa se preocupar com nada. Aí ele me pegava um lírio, está vendo esse lírio aqui? Olha a roupagem dele, é mais linda que Salomão usava. Eu cuido dele, eu vou cuidar de você. Gente, esses momentos que eu tenho com Jesus, isso que é oração na nova aliança, é você desfrutar do amor dele, é você não focar a oração nos seus problemas, mas num relacionamento e numa intimidade. É você, gente, fluir no Espírito, é você deixar Jesus te conduzir para onde ele quiser e depois pela fé eu falava, Jesus, me leva para onde você quiser e ele te leva, gente. É algo incrível, maravilhoso, sobrenatural, gente. e os seus problemas vão ser resolvidos. Mas você tem que crer, meu irmão, minha irmã. Os seus problemas, nós já temos tudo para ter uma vida abundante, é que nós não tomamos posse. Hoje eu te expliquei como é que eu oro, mas tem outras coisas que eu quero te ensinar, como você vai se apropriar das coisas. É muitas coisas para te passar, gente. Primeiro, meu irmão, meu irmão, eu tenho que fazer essas lives que choquem de alguma coisa a você, mas essa não é a minha intenção, essa é a verdade que me foi revelada, é justamente para você tirar essa incredulidade do teu coração primeiro. Porque enquanto você não tirar essa incredulidade do seu coração, você não vai entender o que é a nova aliança, o que a obra consumada da cruz teve na sua vida. Enquanto você não tirar essa religiosidade do teu coração, as coisas não mudam. Enquanto você não tirar isso que a religião ensina para nós de forma errada, misturando a velha e a nova aliança, fazendo essa bagunça, você não vai viver plenamente a vida que Jesus morreu por você. Como eu disse, irmão, a oração não é manipular as pessoas. Não é. Não é isso que Deus faz com você. Deus não te manipula a ponto de tentar convencer você a chegar no ponto que você faça tudo o que Ele quer. Deus não faz isso. Deus te dá liberdade para que você escolha, meu irmão, minha irmã. Ainda que você, por vezes, faça escolhas erradas. Então nós temos que nos arrepender dessa atitude de usarmos a oração como uma forma de bruxaria gospel. a gente tem que abandonar isso, meu irmão, minha irmã. Como eu disse, eu era errado por muito tempo, mas eu acordei a tempo e eu espero que pela ação do Espírito Santo você acorde. Porque essa verdade vai ser revelada aí, gente, no teu coração. Eu creio. Isso vai trazer uma... Gente, sabe que você... Gente, quando você fala assim, nós somos livres em Cristo. gente, se qualquer evangelho que pregue para você te traz alguma lei, alguma coisa que te obrigue a fazer isso, aquilo, 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 não é evangelho. Porque nós somos livres em Cristo. Nós somos livres. Eu sou livre, você é livre. Então qualquer igreja, qualquer religião, qualquer religiosidade religiosidade que te fala que você tem que fazer isso, 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 não é evangelho de Jesus. Jesus trouxe a lei do amor. Por isso que eu peço para ele todo dia que ele me ensine a eu amar como ele amou. Gente, na velha aliança, na velha aliança. Agora uma coisa, gente, que você não pode se confundir. velha aliança com o antigo testamento, tá? Isso aí eu vou fazer uma live para você. Toda a Bíblia é importante, mas você tem que ler a Bíblia com os olhos da nova aliança que está consumada. Que isso fique claro, velha aliança não é antigo testamento. Não confunda, tá? Eu vou fazer uma live sobre isso. A velha aliança, gente, Deus, ele se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas, na velha aliança. Então, se as pessoas cometiam pecados, Deus enviava o quê? Pestes, pragas, maldições, e com isso as pessoas tinham que se arrepender dos seus comportamentos errados. Elas tinham que se voltar para Deus, para que então Deus acabasse com aquelas maldições, pragas, pestes. porque aquela era a forma que Deus se relacionava com aquele povo, com aquela aliança. Mas aquela aliança passou, meu irmão, minha irmã. E tem gente que vive até hoje assim, achando que Deus fica castigando você. Isso foi a velha aliança. Gente, a oração, eu vou repetir isso 400 mil vezes pra você. Não é tentativa de convencer Deus de fazer ou te dar algo. A oração é você alinhar, é você alinhar o teu coração com a realidade do céu. E esse céu, você já tem provisão, você já tem tudo o que você precisa, você tem saúde, você tem tudo, tudo, tudo pra ter uma vida abundante. E você vai alinhar o teu coração com essa verdade que o Espírito Santo te conduz. Tá conseguindo, gente, entender? Gente, agora deixa eu perguntar pra você, como você foi ensinado a orar? A maioria de nós, meu irmão, minha irmã, nós fomos ensinados a orar com foco no problema, não é assim? Eu orava assim, você com certeza devia orar assim, e muitos ainda oram assim. foco no problema. Isso é totalmente errado, meu irmão, minha irmã, pois é uma mentalidade da velha aliança. Existe algo muito grave com a oração focada no problema. Sabe por quê? Na média, os cristãos foram ensinados da seguinte forma, quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você faz é orar por isso. mas o principal problema com essa atitude, gente, é a definição errada que nós temos sobre a oração. Orar, meu irmão, meu irmão, é muito importante. A oração é algo maravilhoso, é algo divertido, é algo prazeroso, é uma aventura, mas a oração não é o que nós fomos ensinados. A religião nos ensinou da seguinte forma, você tem um problema, então agora você tem que reagir o problema. Isso você vai indo diante de Deus com o seu problema. Aí você apresenta a Deus o seu problema e fala tempo suficiente até que você consiga convencer Deus pra resolver o seu problema. Não é assim que a gente foi ensinado a orar? Eu orava sim. Ficava insistindo, orava todo dia pela mesma coisa. Nós achamos, meu irmão, minha irmã, que a primeira reação que nós devemos ter diante de um problema é ir pra Deus focado no problema. E aí começa o ciclo, gente, olha só, olha o ciclo. Você tem que pedir pra Deus resolver o seu problema. Se o seu problema não for resolvido, você tem que orar com mais intensidade, não é assim que a gente faz? E agora que você pediu, você tem que buscar. E se isso não resolver, você tem que insistir mais, insistir mais. Parece que Deus é surdo, né, gente? Não é isso que a maioria das pessoas fazem? Eu fiz isso durante muito tempo, meu irmão, meu irmão. É completamente errado esse tipo de atitude. Quando isso foi revelado no meu coração, pelo Espírito Santo, meu Deus, que mudança radical na minha vida. Deus não precisa ser convencido. O teu coração precisa ser convencido que você já tem todas as coisas e você não tem que ficar pedindo nada pra Deus. Você tem que se apropriar pela fé do que ele já fez através da obra consumada da cruz. Jesus é o suficiente. E, gente, é tão simples isso. Eu tava falando com o meu irmão hoje que fica difícil as pessoas entenderem. as pessoas não acreditam. Falam, que isso? É só isso? Gente, Jesus já levou... É uma liberdade que você não tem noção. Jesus já levou tudo na cruz com ele. Cristo é suficiente, meu irmão, minha irmã. A obra consumada da cruz é o suficiente. Às vezes, a gente fica pedindo um monte de coisa pra Deus. Sabe o que Deus deve falar lá do céu? Meu filho, eu já te dei Jesus e ele morreu por você. Tudo que eu tinha que te dar, eu já te dei. Foi tudo consumado na cruz e você não se apropria. Gente, se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração muda radicalmente. E, consequentemente, a nossa vida. Gente, sabe o que acontece quando nós oramos com foco no problema? É o seguinte. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus com essa ideia de que a nossa primeira reação quando o problema aparecer é ir até ele pra tentar convencê-lo de resolver o nosso problema, quatro coisas podem acontecer que são muito perigosas, gente. Quatro coisas. E elas sempre vão acontecer quando você tem essa atitude. Veja se você não se identifica. Primeiro, que a sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca na solução. Você não está focado na solução, você está focado no problema. E Deus não pensa em problemas, meu irmão, meu irmão. Deus pensa em soluções. E você pode achar isso ao longo de toda a Bíblia. Deus, ele não se estressou quando o homem caiu em pecado. Lá no jardim do Éden, não. Deus veio com uma solução. Deus, ele tem a solução. Você não tem que focar no problema. Você tem que focar na solução. Gente, a segunda coisa que acontece, o segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com esse senso de urgência. Está tudo dando errado, eu vou orar. Mas quando você entende a obra consumada da cruz, você vai querer orar toda hora. Porque é maravilhoso. E o Senhor fala para nós na palavra, aqui é taivos, acalme-se, eu sou Deus. E a gente vai orar, focado, todo estressado, desesperado, a gente vai orar. E ele fala, aqui é taivos. Ele falou, aqui é esse. A terceira coisa, gente, é que nós vamos estar orando com o coração atribulado. Gente, nunca ore com o coração atribulado. Um coração que está passando por turbulência. O próprio Jesus falou, não se turbe o vosso coração. A quarta coisa que acontece, gente, é que nós vamos estar orando a partir de um desespero. Não é isso que acontece? Ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus. Porque quando a gente alinha nosso coração com o céu, a gente sabe da vontade que ele tem para nós. E o Espírito Santo nos conduz dentro dessa vontade. Gente, e eu vou te dizer agora qual é a pior consequência de uma oração que é feita dessa forma? Todas as quatro consequências que eu falei agora, gente, de uma oração errada, elas destroem a sua fé. Destroem a fé do seu coração. E sem fé, meu irmão, minha irmã, nada acontece. Gente, quantas orações que você orou, 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 jejuou, 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 aí, eu não sei qual o templo físico que você frequenta, aí vão fazer corrente de oração, e oração, não sei o que, e orando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e não foi atendida? Quantas? Quantos cristãos frustrados? Gente, isso aí acaba com a fé da pessoa. E sabe o que acontece? Sem fé, gente, a gente perde a moeda do céu. porque a fé é a moeda do céu. Nunca trate oração como uma forma de fazer Deus para que ele mude as suas circunstâncias. Gente, pare de pedir para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, porque ele não vai fazer isso. Gente, quando Paulo foi preso, ele não surtou, ele não ficou lá surtado na prisão, não. e tentando sair da prisão o tempo todo, Paulo passou metade do ministério dele dentro de uma prisão de um cárcere, gente. Sabe o que que ele fez? Ele usou a prisão, ele usou a circunstância que ele vivia. A maioria das cartas poderosas da qual a gente tem acesso hoje, gente, as cartas de Paulo foram escritas dentro de uma prisão. você imagine como seria se Paulo tivesse tratado isso como nós tratamos as nossas circunstâncias hoje. Paulo usou as circunstâncias a seu favor, a favor de Deus, a favor das suas orações. E a gente não entende isso, gente. A gente quer que Deus mude as nossas circunstâncias. Por quê? Porque a gente acha que ele está no controle. Deus está no controle e vai ajeitar isso. Gente, ele já te deu tudo, você que não se apropria. Gente, é muito sério isso. Agora, sabe por quê, gente, que muito pouco você já ouviu falar do que eu estou falando aqui? Gente, eu conheço pouquíssimas pessoas que falam sobre isso, porque a maioria tem templo físico e se revelar isso no coração das pessoas sobre essa religiosidade, os templos vão esvaziar. Essa é uma verdade. Porque, meu irmão, meu irmão, infelizmente, a maioria dos templos físicos, eles pregam a velha aliança, eles misturam a velha com a nova. Eu não frequento nenhum templo físico que fale sobre velha aliança, que confunde tudo. eu sigo pregadores que pregam a nova aliança. Eu sigo pessoas que falam sobre a alva consumada da cruz, porque essa é a verdade, gente. Só que essa verdade, como eu falei, só é revelada pelo Espírito Santo, teu coração. Não é o Vinícius que revela a verdade, é o Espírito Santo. Ao invés disso, gente, Paulo usou circunstâncias. Use as suas circunstâncias. Gente, vocês não têm noção como é a libertação através da obra consumada da cruz. Muitas pessoas, eu preciso ser liberto, você já é livre em Cristo. Eu não tenho paz, você já tem paz, porque Jesus já te deu. Falta fé, por isso que você tem que convencer primeiro o teu coração dessa verdade. O Espírito Santo, abra o coração para ele te convencer da verdade. E aí sim você vai viver verdadeiramente dentro da obra consumada da cruz. e a tua vida vai ser maravilhosamente, maravilhosamente, maravilhosamente incrível. Incrível. Você vai viver coisas que você nunca sonhou. Aí você fala, então Vinícius, não peço nada para Deus. Você não tem que pedir nada para Deus, gente. Aí vem as pessoas que pegam versículos isolados. Mas, em tal versículo fala isso, em tal versículo fala aquilo. gente, o problema é pegar versículos isolados e trazer para uma verdade que você quer ouvir. Sem entender o contexto de toda a nova aliança, sem entender o contexto da obra consumada da cruz. Eu peço a você, meu irmão, meu irmão, eu sei que muitas pessoas aqui estão tendo verdadeiras revelações sobre a obra consumada da cruz. Minha vida mudou radicalmente. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você hoje. Não Vinícius. O Vinícius só foi um veículo de graça aqui para a sua vida. Mas o Espírito Santo que revela a verdade. O pessoal que chegou hoje e não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Tem muito conteúdo rico que pode ajudar a sua vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa live e vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado por mais essa noite, Senhor, por mais essa live, por mais esse encontro, Senhor, que eu tive com meus irmãos, por mais essa palavra viva, Senhor, obrigado por ter me conduzido. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da verdade, que revela a verdade aos corações. Revela aos corações dessas pessoas, Senhor. Infelizmente, muitos não vivem a abundância que foi nos dada através da obra consumada da cruz, porque a religiosidade tomou conta do coração e isso fez com que as suas orações fossem frustradas. Espírito Santo revela o coração dessas pessoas verdadeiramente, que eles entendam a importância da obra consumada da cruz, que está tudo consumado, que eles têm tudo para viver uma vida abundante, uma vida abundante em todas as áreas, que eles aprendam a se apropriar da fé, se apropriar do que já foi dado para eles, apropriar-se através da fé, apropriação pela fé, Espírito Santo. Deus amado, muito obrigado por ter dado teu filho Jesus a morrer numa cruz por nós. Jesus obrigado pelo teu sacrifício de cruz, obrigado por ter morrido por nós naquele madeiro, obrigado por esse amor incondicional, ensina-nos a amar como o Senhor ama, ensina-nos a caminhar como o Senhor caminhou, obrigado por mais essa noite, assim nós entregamos essa oração e eu consagro a vida de todos os meus irmãos, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e como eu falei, gente, quem quiser entender, entenda, quem não quiser, eu não estou obrigando ninguém a nada, eu só estou revelando a verdade, tá bom? Agora tem muitas pessoas que infelizmente conhecem muitos versículos, só que não vive nenhum versículo, tem pessoas que acham que conhecendo a palavra do começo ao fim, não vivem a palavra e não vivem essa obra consumada da cruz que é maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido, agora, cabe a você essa decisão de caminhar sobre a nova aliança ou sobre a velha aliança. Te amo, Cristo Jesus, até a próxima live, tamo junto, beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. acessar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. em Cristo Legenda Adriana Zanotto